A Luluzinha 9 Não, a gente tem contrato exclusivo com a Disney Tem uma feira de licençamento nos Estados Unidos Mas pelo volume que a gente tem A representatividade que a gente tem no Brasil Eles procuraram a gente, entendeu? Vocês são os oficiais, quando tem alguma ação é com vocês E eles mandam os moldes de lá, você cria O começo é muito tenso É? Porque os caras querem controlar tudo, imagino eu Você tem ideia? A criadora do Harry Potter A escritora Ela que aprova os óculos Nossa, cara E a coleção, só pra você saber A gente já tá no quinto ano de Harry Potter Quarto ano, não sei As coleções foram tão sucesso E ela gostou tanto do produto Que a partir do ano que vem Todos os parques temáticos do mundo Harry Potter, óculos escuro, relógio e grau Você, Tilly Beans Nossa, cara Isso, tamo falando de que volume, cara É muita coisa Eu sou meio Joselita Tem noção? Tá ligado? Você fala assim e depois vai ver o que vai fazer Não, 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 não Eu sei que eu tô fazendo Chega, eu quero tantos Mas é que eu não me acho, sabe? Eu não fico, tipo, sabe? Tipo, por exemplo, que nem, tipo Pô, sétimo ano que eu dou palestra em Harvard Né? É, a gente virou estudo de casa em Harvard Aí chegou um amigo meu Do mercado financeiro O Kizzi, Tilly Bean O cara falou Mano, você sabe o que é isso, velho? Ninguém dá palestra Eu falei, não sei Porque eu prefiro tocar minha vidinha, sabe? Fazer o trabalho Deixa os outros É, deixa os outros falarem É, deixa os outros falarem